Boa tarde, a derrota do Ida, a gente sabe que doeu bastante na gente, a gente tinha condições de no mínimo empatar aquele jogo, se não ganhar. E a preparação vai ser em cima dos nossos erros que a gente cometeu, tentar evoluir o máximo possível para chegar no domingo e não cometer os mesmos erros e sair com o resultado positivo que a gente busca em todos os jogos. A gente não influenciou na nossa preparação, a gente estava nos preparando como se tivesse jogo normal, até porque a gente não tinha nada decidido ainda, e ainda bem que o nosso presidente resolveu essa situação e vai ter o jogo no domingo. É como eu falei, prestar atenção nos detalhes, a gente vem sofrendo nos detalhes, a gente vem tomando os gols, e agora essa semana a gente tem que aproveitar para evoluir e não cometer os mesmos erros, para a gente conseguir fazer o nosso gol e conseguir sair com a vitória. A gente vem treinando isso, acho que a gente sabe que a gente vem sofrendo um pouco isso, e a gente vem conversando, e vamos ajustar isso, e se Deus quiser, no próximo jogo, esse erro a gente não vai cometer. A gente sabe que é uma boa equipe, a gente sabe que eles estão em uma situação melhor que a gente hoje na tabela, eles têm uma boa equipe, eles têm bons jogadores, assim como a gente também tem, e eu não tenho dúvidas que a gente tem tudo para fazer um grande jogo no domingo. É fundamental, a gente agradece todo o apoio do torcedor, e sempre que eles vão no estádio eles estão nos apoiando, e a gente pede que eles compareçam nesse domingo novamente, nos apoiar, que é muito importante o apoio deles. Pode ter certeza que lá dentro a gente vai dar o nosso melhor do começo ao fim, para buscar esse resultado positivo e essa vitória para dedicar a todos eles. Música